Sagitário, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá pra sua leitura. Lembrando que a gente tá numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, Sagitário. Então pega aquilo que faça sentido pra você e o que não fizer você solta, tá? Vamos lá, a espiritualidade maior que ele traz aqui para a Grégora de Sagitário. A carta do Veja as coisas numa perspectiva mais lâmpada. Lua cheia em Sagitário, inclusive bem típico do signo de vocês, né? Bem típico não, né? É o signo de vocês. E a carta do Lua Fora de Curso. Nada virar desta situação. Sagitário, aqui eu sinto que você tem muita dificuldade de ficar... Eu me sinto um pouco agoniada, meu chakra cardíaco tá um pouco acelerado, um pouco angustiado. Eu tô tendo que respirar e me acoplar. Eu tô sentindo muita energia dos caboclos na sua leitura. Porque as roupas tá me incomodando, sabe? O excesso de roupa e essa flecha aqui, que é... Vocês também me lembram muito a energia dos caboclos, o povo da mata. Você tem muita dificuldade de pensar no individualismo da coisa, tá? É como se uma vida baseada muito no eu, nos desejos pessoais, é uma coisa que te sufoca. É uma coisa que não traz sentido pra sua vida. Você precisa, você foi treinado, ou sua alma foi treinada pra olhar as coisas através do macro. Você não tem muito traquejo pra olhar o um. Você olha o todo. Isso pode ser de uma etapa da sua vida, ou pode ser uma missão de vida que você veio exercer aqui na Terra, tá? Tenham paciência, Sagitarianos, porque essa leitura, ela tá um pouco desafiadora de ser desenvolvida, ok? Quando eu falo, quando eu trago essa imagem pra vocês que você tem dificuldade pra olhar a coisa assim, é porque normalmente você vê várias nuances de uma mesma coisa. É como se o sentido individual não fizesse mais preenchimento na sua alma. Você tem uma vontade do coletivo, você tem uma vontade do todo, você tem uma vontade de falar para mais pessoas, você tem vontade de fazer algo que ajude em larga escala. Problemas pessoais, que eu digo relacionamento, dinheiro, sabe? Essa coisa do eu, 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 é uma coisa que te sufoca, ou está te sufocando, tá? Você é bom e suficiente, lua cheia em virgem. O que que isso me traz? Isso pode ser um sentido de provação própria do seu valor, ou pode ser também um empurrão da espiritualidade, dizendo que você está pronto pra assumir essa visão do macro. Pode ser que o seu trabalho, você queira que ele atinja uma perspectiva mais ampla que individual. Só pagar a conta, só sobreviver, só a sua sobrevivência pessoal, já não está fazendo mais sentido. Porque a gente vive a corrida dos ratos pra se perfazer ou sobreviver aqui na Terra. Então as pessoas estão preocupadas com a sua alimentação, com a sua saúde, com o seu relacionamento, com a sua prosperidade, com o seu dinheiro, se vai pagar a conta, se não vai. Isso pra você não é mais um título de preocupação. Não que você não se preocupe se vai pagar a conta no final do mês, né? Nem isso, tem que ter muita sutileza pra entender essa mensagem. É uma questão que você, sabe, esse não é mais o meu foco, esse não é mais o meu objetivo. Existe alguma coisa que eu quero fazer além, alguma coisa que eu quero fazer a mais, eu não sei ainda como vai ser ou o que é, mas só essas preocupações pessoais, essa sobrevivência, essa pirâmide de Maslon, né? De alguma forma ela avançou pra você, ok? E você tá vendo que as situações aqui na Terra, elas, eita, elas não duram, sabe? Você vê que as preocupações, elas são muito inúteis. É como se se preocupar, se aflingir, se angustiar, esse corpo emocional que as pessoas ficam vibrando muito neles 24 horas, o que faz com que elas ficam muito imersas na experiência. Por isso as águas, né? Passa. As coisas passam. Então não precisa de alguma forma, você não tá vendo muito sentido na vida humana, no geral. Aqui eu tô vendo uma crise existencial pra você. Ó, espere por mudanças poderosas. Você tá sendo testado de alguma forma, eu só ainda não descobri por quê. Seu comprometimento está sendo testado. Existe algum tipo de teste acontecendo com você e eu vou descobrir agora, se assim a espiritualidade me permitir, né? Tem mudanças pra acontecer na sua vida, tem uma revelação, quem sabe, de uma nova etapa da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que isso vai vir de forma repentina. Só que essa situação aqui do seu comprometimento estar sendo testado, é uma coisa que eu preciso esmiuçar. Fala aqui pra mim, Tarô, o que que é isso? Seis de bênçãos com o Eremita. Ó, seu comprometimento está sendo testado. Aqui eu tô falando do dar e receber da troca junto com o Eremita. Me clarifica pra mim o Eremita, por favor. É, clarifica aí a carta boa, né? A carta da Brisa Vérica, que é o carro. Aqui é como se você estivesse sendo testado na sua capacidade de confiar naquilo que a sua espiritualidade vai te dar. Vou desenvolver isso melhor, tá? Essa leitura não é pra todo mundo, ok? Nem todo mundo tá preparado pra essa conversa. Como eu te falei, quem quer sobre coisas individuais, materialista, vai ficar um pouco fora de curso aqui, né? Enfim, não é pra todo mundo. Seu chakra cardíaco tá sendo muito trabalhado, tá? Tô sentindo muito meu cardíaco. Muito, muito, muito mesmo. Seu comprometimento tá sendo testado. A gente tá na lua crescente, se eu não me engano. Seis de bênçãos, o Eremita com a Brisa Férica. Transformação interna tá acontecendo. Só que eu sinto, Sastar, que é como se o seu ego tivesse sendo testado se ele tá pronto pra receber a energia de um personagem seu antigo. Eu sinto como se tivesse um personagem seu antigo adormecido. E esse personagem, ele era muito... Quando eu digo personagem, pessoal, são vivências nossas de vidas passadas. Que a gente tinha outra capa, outro envolcório, outra personalidade, outra história de vida. Mas não deixa de ser a nossa alma. E isso, ele não morre, né? Esse personagem ainda existe numa multidimensionalidade. E a gente vai acessando essas energias de vidas passadas novas. Inclusive, você é uma alma que já passou algumas encarnações aqui na Terra. Pra quem não acredita em teoria recarçonista, em vidas passadas, não tem nem o que fazer nas minhas leituras. Porque a minha espiritualidade, ela é baseada assim. Eu não consigo ler carta sem pensar num passado de alma. Não tem como, ok? Esse personagem seu, ele trabalhava muito com trabalhos voluntários e com coletivo, tá? Só que ele é um personagem que precisou ficar adormecido porque você teve que atingir uma certa individualidade do eu para você se fortalecer aqui na Terra. Porque muitas das vezes a gente tem tendência a recriminar algo bom e mal por causa da nossa dualidade que a gente vive aqui na Terra. Então, não é que existe, por exemplo, o individual é ruim, o coletivo é bom. A questão é que às vezes, tudo que vai para um extremo fica perigoso. Se você vai muito para o coletivo, você esquece do eu. Se você vai muito do eu, você esquece do coletivo. Então, os extremos que a gente tem que ter cuidado, de alguma forma. Só que quando a gente sai muito, se a gente não tem um eu muito bem embasado, a gente não ajuda em nada do coletivo. Porque a gente não tem a liderança necessária, o espírito de líder que vem de Ares, do eu, para exercer nesse coletivo. Então, você teve que exercer esse Ares, você teve que exercer esse eu. Para ter autoconfiança, para ter autoestima, para ter autoridade, para ter autoridade espiritual, para ter aquele sentido de eu sei fazer, eu não posso e tudo mais. Mas, inclusive, tá bom, Sagitário, quando você pega coisas que você não tem domínio, você fica estressado, tá? Exemplo. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo ainda há pouco, tá? E aí, eu fiquei questionando com meus mentores, por que que tinha acontecido isso antes da leitura de vocês? E antes de vocês não, que eu não sabia que hoje vai sair Toro e Sagitário. Então, aí, quando eu estava meditando qual ia ser primeiro, veio Sagitário. E eu estava querendo entender a experiência que eu vivi um pouco antes da sua leitura. Eu não tenho muita... Eu sou ótima para dirigir em estrada, mas eu não tenho muita noção de espaço com relação a carro. Eu não tenho muito com esse negócio de manobra e tudo mais. E para completar, meu marido compra um carro imenso. Ele tem um carro imenso e eu uso o carro dele, que é nosso, né? Porque é do casal. E é um sedã enorme, misericórdia. E eu tenho que ter um negócio pequenininho, sabe? Eu tenho que ter uma caixotinha, porque eu não tenho muito traquejo com essa noção de espaço para manobrar carro. Aí, eu estava passando um caminhão aqui na rua e me chamaram, porque não estava conseguindo passar com o carro onde eu fico estacionado. Eu moro no meio do mato, literalmente. E aquilo me deixou muito ansiosa, porque eu falei, putz, como é que eu vou manobrar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? O Matheus não estava aqui, né? Está trabalhando. E chegou lá, eu não consegui fazer. Eu fiquei nervosa, eu fiquei aflita, porque realmente eu tenho esse meu negócio que eu não consigo. E eu fiquei muito nervosa e aflita porque eu não fui boa o suficiente em fazer aquilo. Porque eu não consegui fazer aquilo. Não é nem por pedir ajuda, mas porque eu meio que senti como se eu tivesse passado vergonha em não ser boa o suficiente em fazer aquilo. E aquilo ativou meu corpo emocional de uma forma que eu meio que saí do eixo, sabe? Eu meio que saí das minhas emoções. As minhas emoções ficaram muito afloradas, sabe? E aí, eu queria entender. Aí, vem aquela situação do espírito que observa, né? As atividades do corpo e da mente, do corpo emocional. Eu parei tudo e falei assim, cara, deixa eu observar por que eu fiquei tão agoniada com isso. Por que essas emoções tão caloradas? O que isso tem a ver com a leitura que eu vou fazer agora? Qual o sentido dessa experiência para a minha vida? E agora, trabalhando aqui com você, eu vi que esse senso de liderança, esse sentido do eu, é como se você ficasse, às vezes, estressado com coisas que você não consegue ter brilhantismo em fazer. E isso está como se fosse normal porque você está sendo treinado para ser um líder. E o líder, ele tem esse ímpeto de querer ser bom em tudo. porque um líder lidera pessoas, ele tem a resposta na ponta da língua, ele tem a decisão que tem que ser tomada. Lógico que, assim, é uma questão de arquétipo, né? A gente espera isso de um líder, só que ele ainda é um ser humano limitado. Só que é um ser humano que está com maiores capacidades de resolução que os demais. Por isso que ele está na figura de um líder. É o que deveria ser, né? Quando a gente pensa em um líder, é uma pessoa que tem maior capacidade de resolução de problemas e de visão, a águia, que os demais que estão sendo liderados. Não no sentido de bem e mal. Não no sentido de superioridade e inferioridade. Mas no sentido de instruir os demais. Então, perceba, controla esse Ares, esse eu, porque, mesmo que você seja muito bom, você ainda vai ser limitado em algumas coisas. e vai ter que pedir ajuda, vai ter que ter essa humildade de falar nisso eu preciso delegar. Foi o que eu fiz com o cara do caminhão. Falei assim, pelo amor de Deus, moço, o senhor sabe dirigir? O senhor quer dirigir? Ele até entendeu achando que eu, tipo, eu estava falando que eu estava sendo impetuosa, né? Tipo, você está me ensinando aqui, quer dirigir esse negócio? Até falei, não, não era isso. Eu queria realmente que você pegasse o volante e dirigisse, moço. E aí deu tudo certo? Porque ele é piloto. Eu, ó, tem traquete com isso, ó. Se eu botar ele para ler a carta, ele não vai saber, né? Ou vai saber, a gente não pode subestimar as pessoas. E a mesma coisa, ele com dinâmica de carro, de pilotagem. Então, entenda que, por mais treinado e líder você seja, por isso é esse comprometimento sendo testado. Porque você manter a calma e a observação ao seu redor e do que está acontecendo com a sua vida, mesmo quando as circunstâncias vão, de alguma forma, atingir o seu ego. Ali, aquela situação atingiu o quê? Meu ego. Meu eu. O meu ego ficou machucado. E o que eu fiz? Ao invés de me desesperar, eu falei, deixa eu analisar a situação e deixa eu ver o que a vida está me trazendo de ensinamento sobre isso. Porque um líder, às vezes, vai ter seu ego machucado. e como você vai lidar com isso, com maestria. Talvez se perguntando, o que a vida está me ensinando? Se eu não tivesse feito essa pergunta, eu jamais associaria o que aconteceu com a sua leitura, com essa mensagem que eu tinha que te passar. Um bom líder faz isso. Um bom líder, não é que ele não vai saber algo. Ele vai saber administrar as situações confusas e complicadas, mesmo quando ele não sabe como decidir algo. Volta o vídeo. Que eu sei. Que isso foi canalizado. Porque um bom líder, ele não entra em desespero. Ele tem traquejo e junta a consciência do espírito. Consciência do espírito, não sei nem se isso existe, mas tem junção ao espírito para resolver as problemáticas que venham para a vida. Tá? Precisa ter uma transformação no Mostras Cárcea para vocês, o Eremita, com a Brisa Féérica, que é o carro, junto com o Seis de Bençãos, que é o Seis de Pentáculos. Ou seja, como se esse personagem ele tá... Você tá... Você tá sendo verificado se você está apto a receber a energia desse seu personagem. Então, saiba que esse personagem... Ah lá, traga amor para a situação. Lua nova em Aquário. Um líder sem amor pela causa, um ativista sem amor pela causa, é só mais um fanático por uma ideia. Entendi sua mensagem. Vou repetir isso para você, que isso foi muito profundo. Traga amor para a situação. Esse comprometimento, essa situação sendo testada para você, é estar vendo o quão de seu coração... Por isso que o seu chá cardíaco estava muito ativo aqui para mim. O quanto tem do seu coração nisso tudo. Porque um ativista, um líder, sem amor pela situação ali que ele tá de alguma forma lidando, ele se torna um mero fanático. Por isso que liderança vem com a energia de Plutão, que vem muito Capricórnio também, que pega vocês com a sabedoria de querer orar além para o coletivo. E sem esse amor, sem esse traquejo com o Espírito, sem essa conexão com o Espírito, se torna provavelmente um... Eu não posso falar nomes e aqui tá me fugindo a palavra, mas uma pessoa que quer exercer poder coercitivo porque acredita num fanatismo, numa ideia. A gente vê em movimentos sociais que foram muito utilizados para o mal. Que eu não sei se pode nomear aqui no YouTube. Líderes que vieram e causaram mais tragédias que qualquer outra coisa. Fanáticos. Então tem que ter muito cuidado, né? Então acho que é por isso que você tá sendo treinado, testado, pra ver se você já tem o seu chakra cardíaco, o seu coração equiparado para receber a influência energética desse seu personagem antigo. E esse personagem seu, ele foi muito linkado ao coletivo, ao sentido ativista da coisa. Entendeu, Sagita? Profunda a sua leitura. Não é uma leitura trivial. Tá? Deixa eu perguntar aqui para as cartas como é que tá sendo esse teste? Como é que vocês estão se saindo com esse teste? A carta da força, o vigor. O vigor fala que vocês estão se saindo muito bem. Porque o vigor é aquele que, a força é aquela que doma, né, os aspectos inconscientes da alma, de uma certa forma. Faz amizade com o dragão interno. Consegue controlá-lo, digamos assim, não fica à mercê dele para ser uma mera presa do nosso dragão interno, que é a nossa alma do alvo. Então, o vigor fala que você tá indo muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Tá? Mais uma, por favor. Interessante essa leitura. Cinco divisões, que é o cinco de copas. Por que esse cinco de copas aqui pra mim? Por que essa frustração? É um medo. Criança de desafios, que é o pagem de espadas. Preciso de mais uma. Tem alguma coisa relacionada ao medo. Medo. Criança de festiços, pagem de paus. Aqui é como se você estivesse sofrando muito ataque espiritual. Eu sinto muito ataque espiritual porque você acordando pra esse sentido do coletivo, você de alguma forma vai ajudar muita gente. E você vai promover grandes transformações aqui na Terra. Isso traz um sentido de grandes transformações pras pessoas. Então, parece que tá tendo ataques espirituais pra te deixar com medo, sabe? Pra te deixar um pouco confuso. Só que ao mesmo tempo que tem essa pagem de espadas, que me lembra muito essa força, é engraçado que você tá tendo ataques de... Nem todo mundo vai acreditar nisso que eu vou falar, mas eu tenho que falar. É... Crianças... do mal. Tipo, lá na tal. Sabia nem que isso existia. É como se tivesse... Igual tem aquela parte que fala que o que o erê bota a mão, alguma coisa do tipo, resolve grandes problemas na vida. Tem também a... Ah, o Netuno tá super à vontade. É como se tivesse a parte dual dessas crianças. É como se tivesse esses ataques de crianças do astral que trabalham pra força contrária te atacando. Mas ao mesmo tempo tem a outra conta força do erê, que é o pagem de paus. É um erêzinho. Muito do sapeca, do cabelo ruivo. Muito da energia das salamandras. Te ajudando com esse pagem de espadas, tá? Com esse pagem de espadas, que é como se fosse o fantasmia, criando algum tipo de atritos até na sua mente. Fica invigilante, porque é como se tivesse pequenos contratempos. Olha lá, o Dabrão, que é o diabo. Vem invertida pra me mostrar que é a personificação do mal mesmo. Ok? Tem sim. Tem ataques espirituais. Você provavelmente pode ser que você receba algum convite pra trabalhar com a força do mal. A mãe verde que é segura é como se as grandes mães ancestrais estivessem te protegendo. Que não vai se... Você não vai se converter, não. Pode ser que tenha o rei de espadas um convite pra você ceder a força contrária, mas não vejo você indo, não. Guardião de visões. Que é o rei de copas. Eu vejo seu guardião mesmo, sabe? Seu guardião te... O divino. Aqui tem a energia de Jesus Cristo, Sananda, com a docepeixe. Eu vejo a energia de Jesus Cristo te protegendo. Consciência Krishna. Krishna, aqui, ó. É o as de espadas invertida. A seta do maligno não tá chegando a você. Você tá tendo muito proteção das grandes mães ancestrais de Gaia e também de Jesus Cristo, tá? Época... É... Gregora de Sananda. Vou tirar o conselho final pra vocês que eles falam que a leitura já se resumiu aqui, tá? Sagitário, eu vou pedir pra vocês curtirem, comentar, compartilhar, porque é a sua interação que faz o canal crescer e a ordem de postagem da semana, né? Tá sendo muito... Tá sendo não. É definida através das interações e visualizações da semana anterior. Então, quanto mais vocês curtirem, quanto mais vocês compartilharem, quanto mais gente, né? Tiver no vídeo, maior os números, digamos assim, mais rapidamente eu vou postar a semana da... A leitura de vocês da semana que vem. Não sei se ficou claro, mas eu acho que sim. É que eu tô muito conectada aqui com a sua leitura. Tem muita criança. criança de visões, página de copas. Mesmo que tenha uma criança de alguma forma tentando te causar medo, você tá lidando aqui com página de copas e página de fetiços te ajudando. Os herês tem uma mariazinha, um jãozinho aqui desfazendo qualquer tipo de nó energético que eles... que tentam fazer na sua energia, tá? Se você ver muita aranha, não fica preocupado não, porque é muito dessa mariazinha. Ela gosta de... Ela gosta de pregar peças com aranhas. Bota bala de coco pra eles. Bala de coco. Bala de coco com uma vela azul e rosa. quatro de benços que é o quatro de pentáculos. O quatro de pentáculos é... algumas pessoas insatisfeitas do astral com isso que tá acontecendo na sua vida. Tem um movimento no astral muito grande por causa de você. Tem aqui um rei das espadas te observando muito. Isso pra mim é tudo do astral, tá? Você tá sendo observado pelo astral. Eu te sinto observado. Você tá aqui encarnado, mas é como se tivesse uma egrégora do astral te observando muito de olho do que essa história sua vai desenrolar. Incrível essa história. Tem uma... Como se fosse muita gente torcendo e ao mesmo tempo incomodada incomodada pela sua história aqui na Terra. O que mais aqui do astral? Criança de bênçãos, olha lá. Que é o Pagem de Pentáculos. Por que tanta criança? Por que tanta Pagem? A gente tá lidando aqui o terceiro de feitiços que é a Rainha de Paus que trabalha com os heréis. ou a sua Cigana tá botando os heréis pra trabalhar pra você. Olha lá. Conta fatos e argumentos. O que que tá aqui no final do deck é a luz estelar. Que fala de realmente estrela guia, de sua estrela brilhando, fala tudo isso pra confirmar a luz solar. Muito arcano maior nessa leitura, muita profundidade. Eu tô aqui tirando as cartas porque eu tô achando a leitura assim muito forte, muito enigmática. E aí eu tô tirando pra ver se realmente eu tô falando a coisa certa pra vocês, mas a carta ela pula aqui e cai só a luz solar, a luz estrelar. Cara, não tem como. Alguma coisa você veio fazer e você tá sendo observado no astral. Tô a cigana que botou essas crianças pra trabalhar a teu favor. E a gente tá no mês das crianças, né? Essa história. Tá no mês das crianças. Elas estão pedindo doces pra você distribuir doces. Distribua doces. Nossa, eu tô agoniada com o meu cabelo. Distribua as doces, tá? Vou tirar a última carta de conselho final pra vocês porque oito de bênçãos, um novo trabalho sendo feito. Você vai exercer um novo trabalho, um novo ofício e pede pra você se distrair com algumas coisas com as mãos. Você tem algum dom com as mãos, tá? Existe algum dom com as mãos que quando você faz alguma coisa, algum hobby com as mãos, você desperta pra esse poder que você carrega com as mãos. Então, você vai ter algum tipo de chamada, alguma coisa pra fazer algum tipo de hobby com as mãos e nesse momento você se conecta com o seu poder das mãos. É alguns movimentos que você faz que eles trazem glória ou cura ou mediunidade, tá? E tecer coisas, trabalho com as mãos. mais que isso eu não consigo ver pra você. Tá? Tem muita gente te ajudando e muita gente te observando no astral. Incrível a sua história, viu? Meus amores, essa foi a leitura pra vocês. Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo pra consultas particulares, tá meando em mesa radiônica. A agenda de setembro tá fechada, mas eu já tô abrindo a de outubro, então quanto antes vocês entrarem em contato, mas vou abrir a de outubro agora, tá bom? Semana que vem no máximo ou essa semana pra quem já procurar. Tem o link nas minhas outras redes sociais também, vocês estão convidatíssimos a fazer parte por lá, me seguir por lá, porque às vezes eu posto conteúdos bacanas e a gente fica mais pertinho. E tem o nosso estudo de... Desculpa, eu tô muito na sua leitura, Sagitário. Nosso grupo de estudo espiritualista de ocultismo, que ele é aberto pra todos e você pode ali fazer parte. Deixa eu só tirar mais uma carta pra você, que eles me pediram. Ok? Buscador de desafios, que é o Cavaleiro de Espadas, vai com a cara e dá coragem, tá? Você é um guerreiro, você é um soldado da espiritualidade e você tá com a armadura de São Jorge. Você tá equiparado espiritualmente pra continuar o seu caminho, tá bom? Os Templários, a Cavalaria tá com você. Você já fez parte da Cavalaria. beijo no coração de vocês e até a próxima.